Ae meu mano, eu te deixo na pista Cê sabe que hoje tu não vai ganhar com esse seu float ou autista Ae meu mano, eu tô ligado a deserço meu papel Pensei que no tanque de autista só tinha um L Mas eu corei meu tédio, porque eu sou autista Eu fui pro médio, que ele me recomendou um L médio Só pra você ver é o médio Amor é diferente, meu parceiro, se ele manda um saco leve Tô adquiriu muito pela saco, né frita Cê fala uma merda desse, o povo não acha graça e grita Ae, o cara sobrou que faz o verso direito Normal, não tá vendo que agora você não mostra que é sujeito O povo acha graça e grita Você em casa no seu quarto, dançando o funk da Anitta Ae meu nome é esquisita E o seu nome é uma tampa de marmita Autista, cê tá ligado mano, eu deixo aqui na pista Autista, autista, eu cheguei a ser velha Se é autista, tu só sabe contar até vermelho Ae, eu sinto crime, eu sou autista Eu só não sou mais alto, seu marinho quando bota o rosto pra cima Ae, quero dar um grito Seu marinho pra cima é igual uma pirâmide do Egito Ae, o cara é improvisado Preto desse jeito, tu para o faroão queimado Cê tá ligado irmão, o verso é estável Já viu o tamanho do seu beijo, parece até um colchão inflável Colchão inflável, eu vou falar Bagulho é diferente, deixa o Dinho te explicar Ae, eu vou morrer de rir Qual foi dessa efirra? É flambo com catupilí O que que tem a ver? Tá vendo? Não conseguia ser autista mano Tô vendo, só vendo a bamba Se é o grupo de pagode preferido, eu imagino a samba Tá vendo esse nariz que ia apontar pro céu Se chegar no alto e com a torre de papel Eu faço um cristalho mano No sapatinho eu te estalei falando cê tava conversando sozinho Ae, cê tá ligado irmão, eu rimo nesse stage Fala porque que você rima contra a parede Eu sou nova geração Cê tá ligado meu parceiro, eu sou o grupo revelação Ae parceiro eu vou falar Hoje eu te ganho no freestyle mano, só pra contariar Fala que você não chegou Eu sou o grupo clareado Ai, a puta já se amarrê Ai, o grupo clareou O grupo clareou, o senhor aí fez sombra Ae, o grupo clareou, o senhor aí fez sombra É com amor e deixa eu te explicar Cargulho é doido e tá ligado, então se liga, meu rapá Por quê? Deixa eu te explicar Rima, pô, tu não coziu, nunca fez, tu só ouve falar Seu nariz não é um triângulo, o nego te usa e abusa Pega o x do seu tambor e faz o cálculo da hipotenusa Você usa a mágica, seu nariz é triandão Usa a fórmula de básica Mas eu acho que tá feirão, mano Fica falando essas rimas sem sentido Não, mano, mano, tá ligado que eu faço no improviso Meu mano, olha só tu, André Malé Tá adquirindo tanto pela azar, daqui a pouco vai ficar igual o Pelé Seu foi bom o Pelé, eu não sou bombo, eu te ganhei quatro vezes Dessa vez eu ganho de novo Conto pra atacar, me sentou que foi eu tinha 4x0 Meu mano, eu não tô, me ganhou quatro vezes, mas nenhum usou rima boa Aí, que adianta na improvisada, que adianta ficar vendo sem sentido e palhaçada É porque, pra ser um rima boa, hoje a noite eu sou leão e me sentou guerra em rua A rima é raga Tu é meu amigo, tu é meu colega, mas eu vou fazer contigo que o cavão fez caramba A rima é raga, tá ligado aí, mas eu vou fazer contigo que o cavão fez caramba A minha mente não dá nó Eu sou o dia, eu não gosto de arrumar pé A minha mente não dá nó Você não é cantando Você é só a cunha pocotó Pô, deixa o fone, é o cunha pocotó, mas na minha frente tá Lacraia Aí, você tá levando um aluguel, entendeu? Lacraia, sai pra caralho, então volta pro Buedo Ué, então tá boa de vida Lacraia, não tinha nação lá, o Lacraia num box Ralo, né? Ralo, ralo é isso Rapaziada, o bagulho tá muito pessoal, né? O que que você acha? O que que o negão acha? O que que o negão acha? Como é que é o seu nome? João Fernando Nome de fazendeiro Fazendeiro é bom? Ah não, é o que? Isso é maneiro esse aqui Você é apresentador da roda, maneiro Caralho Qual é que tu achou dessa batalha? Porra, achei maneiro só esse bagulho aí de fazer o cavalo faz barulho Ahhhh Aí o outro acabou Carro o outro Não tem ninguém falando nada É ruim, né? Eu gasto ele Mas acabou de tá chumando ovo até a bola, filho Foi Mão com o outro, muito barulho para Eldin Mão com o outro, muito barulho para Doug Novamente Mão com o outro, barulho Doug Mão com o outro, barulho Eldin Não teve terceiro round Tenta campeão em cima de Doug, é o Tim Desculpa